E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Palmes Lino, sou aqui da MGL Concursos e hoje nós vamos para a segunda parte do vídeo sobre atualidades. Hoje abordaremos o tema atualidades internacionais. Na última videoaula nós falamos sobre atualidades aqui do Brasil, nacional, e agora nós vamos fazer um resumo bem legal das internacionais do segundo semestre de 2015. Vamos lá! Então vamos lá pessoal, começando as nossas atualidades internacionais com o assunto do escândalo na FIFA. Esse é um assunto que foi muito debatido na mídia. O que aconteceu, para você ter uma ideia? Foram sete dirigentes presos na Suíça, no hotel suíço. Por que na Suíça? Para quem não sabe, a sede da FIFA é na Suíça. Quais que são as principais suspeitas? Suspeita de corrupção envolvendo um montante de 150 milhões de dólares. Isso atualmente aí deve estar na casa dos 300... 600 milhões de reais, mais ou menos. Corrupção na escolha do Catar como sede da Copa de 2022. Nas denúncias são que os dirigentes recebiam propina para escolher essas sedes. Não só essas, como outras sedes, outros escândalos, sendo tudo investigado. Mas é importante você saber, pelo menos, uma base. Essa é a nossa intenção aqui, para você, na hora da prova, conseguir eliminar as questões. E a denúncia que a polícia fez é que, desde 1991, os dirigentes usam o cargo para cometer vários crimes, incluindo fraude, subordos e lavagem de dinheiro. Ou seja, é muito antigo. Tomara que avancem nessas investigações também, para achar realmente esses escândalos todos na FIFA. Reaproximação dos Estados Unidos e Cuba. Esse tema não foi um tema só aí do segundo semestre de 2015. Começou lá no primeiro semestre. Mas pode ser que caia na sua prova, porque os dois países estão perto, apenas por 150 quilômetros pelo estreito da Flórida, não mantinham relações diplomáticas oficiais desde 1961. Pode ser que caia, porque tem relações no segundo semestre. Claro que tem começado antes. Então tem que ficar esperto, sim, com essa reaproximação dos Estados Unidos e Cuba. Corrida presidencial nos Estados Unidos. Isso ficou muito polemizado na mídia, por causa das polêmicas do candidato Donald Trump. Ele é multimilionário aí, tem muito dinheiro, é ricaço. E na campanha dele, ele estava até bem cotado para ser um dos candidatos aí da parte do republicano. Só que ultimamente ele tem sido muito criticado, principalmente porque ele afirmou que construiria um muro para separar os Estados Unidos do México. E criticou o acolhimento do Obama aos refugiados sírios, falando que iria impedir qualquer sírio cidadão lá de entrar nos Estados Unidos. Então pode ser que caia, porque foram muitos polêmicos e declarações dele. Se perguntar aqui da declaração, você tem que saber que foi o Donald Trump, esse multibilionário esquisitão aí dos Estados Unidos. Intervenção russa na Síria. O que é? Vários ataques aéreos feitos pela Força Armada Russa. Até aí tudo bem. Mas contra quem? Em tese, a Rússia atacou um Estado Islâmico. Porém, qual que é a polêmica aí? Os Estados Unidos, que defendem a saída do ditador Bashar al-Assad, afirma que os ataques também são contra os outros rebeldes. Porque lá na Síria, né, vamos ver mais pra frente, tem os rebeldes que lutam contra o regime sírio. Contra a saída do... A favor do ditador. Ou seja, eles estão afirmando que a Rússia... Não está atacando só o Estado Islâmico. Está atacando também os outros rebeldes que lutam contra o regime sírio, como um grupo chamado Exército Livre. Então, a Rússia está junto com o Bashar al-Assad, os Estados Unidos estão contra. E os Estados Unidos estão afirmando que a Rússia está atacando os grupos, outros grupos de rebeldes aí que lutam contra o ditador. E isso realmente, só quem sabe, né, fica difícil. Porque são todos muito bem sigilosos essas operações. Mas é bom, talvez caia na sua prova. Acordo nuclear com o Irã. A Unesp era uma colocar acordo, G20, não sei o que, não sei o que. Então, pode ser que caia esse acordo nuclear que fizeram com o Irã. Segundo o semestre de 2015, que foi o acordo do Teirã e o grupo 5 mais 1, que no caso foi a China, a França, a Alemanha, a Rússia, o Reino Unido e os Estados Unidos. Quais foram os principais objetivos do acordo? Limitar o enriquecimento de urânio. Limitar a produção de plutônio. Esses aqui são os dois principais elementos para a bomba nuclear. Reforçar as inspeções. Principalmente o Irã assinou esse acordo porque estava sendo muito prejudicado com as sanções da Europa e dos Estados Unidos. Estava enfraquecendo muito a economia iraniana. Estado Islâmico. Tão falado na mídia que fica até difícil filtrar. Mas eu filtrei aqui o que eu achei mais importante. Quais são as coisas que eu achei mais importantes? Qual que é a fonte do dinheiro do Estado Islâmico? Petróleo. Eles dominam muita parte lá, dominaram muito lá do petróleo. Mesadas. Que os povos que seguem outras religiões e querem viver em paz dão para eles. Ele deixa o cara viver em paz e paga uma mesada para ele. E sequestros de estrangeiros e pedidos de dinheiro para a liberação dos sequestrados. Mas acho que o principal é isso aqui. Quais são os principais atentados do Estado Islâmico no segundo semestre? Eu não estou pegando desde o começo. Peguei do segundo semestre de 2015. Quais foram os principais atentados? O mais falado que foi na França. 128 mortos. 300 hospitalizados. São os ataques lançados em espetáculos Bataclan. Várias ruas da cidade. E também próximo ao Estádio de France. Onde estava acontecendo amistoso entre França e Inglaterra. No Líbano. 44 mortos. Ataque à base Helbola. Do movimento chita libanês. Um avião egípcio. Muita gente não foi em saber. Mas 224 pessoas. Tinha uma bomba. E o Estado Islâmico reivindicou esse ataque. Todos morreram. 224 pessoas. Mais que na França. Na Turquia. 102 mortos e 500 feridos em Ankará. Esses foram os quatro principais atentados. Do segundo semestre de 2015 para cá. Do Estado Islâmico. Cada vez mais fazendo terrorismo. E amedrontando a todos pela Síria. Aqui eu deixei também esse atentado peresiense. Eu até coloquei ele separado. Que eu acho que pode ser que caia. Como eu já disse. 128 mortos. 200 feridos dados. Os ataques foram lançados para o Bataclan. Nas ruas e para o Estado de France. Quando se fosse um estômago em França e Inglaterra. Eu deixei ele bem aqui. Porque eu estou achando que. Pelo que foi falado na mídia. Ficou tão em foco. Isso aí no segundo semestre. Talvez seja o item mais falado desses. Então realmente pode ser que caia o atentado peresiense. E isso também acabou acontecendo. Que a chegada dos refugiados à Europa. Na imagem nós temos. Uma fotógrafa dando rasteiras. Isso foi na Hungria. Pode ser que caia uma imagem dessa. Como também pode ser que caia uma imagem desse menino sírio. Que foi contado morto em uma praia turca. Depois dos inúmeros naufrágios. Que estão acontecendo. As travessias são perigosas. Se perguntar o mar. Uma arma de interrâneo. Muitas mortes mesmo. Incontáveis. Embarcações em situações extremas. Eles tentam atravessar. Mas ele não consegue. Mais de 2.500 pessoas já morreram afogadas. São da onde esse pessoal? Da Síria, do Afeganistão. Da Eritreia, Senegal, Maligné e Gâmbia. Esses países estão fugindo dessas guerras civis em seus países. E realmente está ficando difícil. Muitas mortes. Mais de 2.500 mortes. Realmente não é fácil. Mas esse dado realmente pode cair os refugiados. A China pode cair na sua prova sim. Dois motivos. A desaceleração da economia. E a abolição da política do filho único. A bolsa chinesa começou a estourar depois de vários anos de crescimento robusto. Como você pode ver nesse gráfico aqui. Em 2007, 13% do PIB. Em 2008, 9, 8, 10. Sempre subindo acima de 10. Beirando 10 ali. O crescimento do PIB chinês. Já em 2015 ficou em 6,8%. Foi o menor índice. E a desaceleração se deve a que? É o forte avócio do PIB nos últimos anos. Mudou-se o modelo exportador. Para o que ele voltou para o consumo interno. Ou seja, ao invés de ficar exportando. Estão dando mais ênfase no consumo interno. Isso está fazendo o crescimento da China ter desacelerado. Vamos dizer assim. E diferente com a gente da Europa. E dos Estados Unidos. 80% dos investidores são pessoas físicas. Então, se as pessoas tiveram um rendimento muito alto nos últimos anos. A pessoa tem a tendência também. Agora, ver que não está indo tão bem. E tirando dinheiro da bolsa. Isso vai naturalmente desacelerando. Não é uma empresa que você coloca e deixa longo prazo. É mais curto prazo das pessoas físicas. Isso também. 80% dessas pessoas que investem. Então, está aí o resultado. Porque está caindo a bolsa chinesa. E a desaceleração da economia. E também a desvalorização da moeda chinesa. Isso foi um resultado disso tudo. E a abolição da política do filho único. Por anos e décadas. O casal chinês poderia ter apenas um filho. Isso agora não é mais obrigatório. Eles podem ter até dois filhos agora. Só que tem um detalhe. Muitas mães já se acostumou. Isso foi de décadas agora. São todas as casas pequenas. Já se adaptaram a ter um filho só. Então, muitos não querem ter dois filhos. E isso é um problema para a China. Porque a população vai ficando velha. E vai ser um custo muito alto no futuro. Se não conseguir rejuvenescer essa população. Eu não duvido nada. Daqui a alguns anos. A China está fazendo igual na Europa. De estar pagando aí. Para quem tiver filho. Eu também não tenho. Se começar a ficar uma crise muito grande. Se a pirâmide inverter e ficar muito mais idosa do que pessoas novas para trabalhar. Mas isso. Essa política do filho único foi muito importante. Porque hoje ao invés de ter 1.7 bilhões de habitantes. Tem 1.3. Então, eles conseguiram objetivos. Só que agora eles querem reverter isso. Tendo mais jovens. Aí colocando dois filhos por pessoa. Essas aqui são as curtinhas. Descoberto do planeta Kepler-452b. É o planeta mais parecido com a Terra. Foi descoberto no segundo semestre de 2015. E vai que cai na sua prova. Você já está sabendo aí. Esse é o planeta que está em uma órbita de uma estrela. Que é muito parecido com o Sol. E pode ser que tenha vida. Tenha água. Isso vai ser estudado mais depois. Mas é um planeta muito parecido com a Terra. A distância que ele está da estrela. Que no caso seria o nome equivalente ao nosso Sol. Os países assinam um acordo mental em Paris. Foi a COP21. Paris 2015. O que fixou? Fixou o teto para a emissão de gases de efeito estufa. Estabeleceu um sistema de financiamento. Para que os países com menos recursos. Possam adaptar os efeitos das mudanças climáticas. Essa é uma reclamação frequente dos países menores. Que eles não conseguiriam se adaptar. Por causa do sistema de financiamento. E a culpa do desenvolvimento sustentável. Colocou a reivindicação da pobreza. Como o principal objetivo. A cumprir até 2030. Isso também é uma curtinha. Isso é para você ficar sabendo para a sua prova. Bom pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou curte aí. Se inscreve. Compartilha com seus amigos. Espero que vocês possam ver também. Vai ser de vital importância. E bem atualidade nesse concurso do MP. São 10 questões. Não pode dar moleza. E não pode errar essas 10 questões. Peço só uma compreensão. Ainda não consegui encontrar o microfone. Nas horas tudo esgotado. Na internet também. Então por enquanto vai com esse mesmo. Espero ter ajudado vocês. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho